Aparentemente o dono dessa faca aqui ó, o Macarambit Blue Jam quase perfeita, acabou de tomar VACBAN É isso mesmo galera, foi banido pelo Valve Antichit né, que a Steam colocou aí no CSGO pra detectar hackers e baní-los da comunidade permanentemente tá VACBAN é permanente, você nunca vai conseguir recuperar ali as skins que você tem na sua conta né, no inventário do CSGO se você tomar um VACBAN E pasmem, essa faca aqui ela tá entre as melhores facas Blue Jams do CSGO, é uma Macarambit Pattern 905 com float muito bom, 0.17, quase minimal wear Eu acredito que o preço da faca deve ser próximo ao preço da minha faca tá, pelo menos uns 350 mil reais Vou gerar a faca em game aqui pra vocês terem uma noção, a faca é muito bonita mano, azul oceano, ela tem o corner tipo bem azulzinho, bem perfeitinho Tem um float muito bom, quase não tem mancha escura, só tem algumas manchinhas ali amarelas e, cara, no geral, ela é muito boa Eu diria que, tipo assim, pau a pau com a minha Cannabit Blue Jam Eu vou matar vocês todos E eu vi um tweet aqui de um colecionador de skins dizendo que o dono dessa faca tinha acabado de tomar Vakban. E eu vim aqui conferir, realmente tá, o usuário 186 chinês acabou de tomar Vakban. Ele também tinha um game ban, na verdade, então assim, o cara já usou tudo com um test sheet. E ele tinha várias skins high tier, estamos falando dessa Blue Gen, também algumas outras facas e armas com adesivos de cato 2014. Eu puxei o histórico do inventário dele, ele tinha muitos itens irados. A Coward Lotus com 4 Ibi Powers, a Opiazimov com 4 Titans, facas Safiras também, Butterfly Safira também, que é uma faca insana. Ele tinha até mesmo uma Dragon Lore Souvenir no inventário dele. Porém, aparentemente, no momento em que ele tomou Vakban, nenhuma skin high tier tava no inventário desse cara. Todas estavam emprestadas. Alguns colecionadores chineses comentaram aqui no post do Twitter, dizendo que os itens dele estavam emprestados e que ele usou cheat. Eu vou tentar entender aqui, mas é meio complicado. Aparentemente, ele emprestou mesmo a faca e também algumas outras skins, só que a galera não tem certeza onde que elas foram parar. Mas dando uma de Sherlock Holmes aqui, a gente consegue achar. E aparentemente, essa skin aqui tem alguns dos itens dele. E essa outra aqui também tem outros itens, tá? No caso, a Karambit Blue Gen tava emprestada nesse perfil e, por sorte, não foi banida. Eu encontrei aqui a Dragon Lore Souvenir, também uma faca Safira que tava no inventário dele. E até mesmo aquela Wild Lotus também veio parar aqui nesse perfil. Então, aparentemente, todas as skins são emprestadas. E o cara falou, ah, já que tá tudo emprestado, então eu vou chitar. E pro mesmo amigo que ele emprestou a Karambit Blue Gen, ele emprestou também essa Alpi Asimov com os itens. Fico feliz que ela não foi banida. Mas, sério, o que esse cara tem na cabeça, mano? Eu fico imaginando se todas essas skins fossem banidas, cara, na conta dele. Que depressão profunda que ele ia entrar, sério. Confesso que, no fundo, eu até torci pra que essa faca aqui tivesse banida, porque daí a minha Blue Gen iria valorizar. Mas acho que é um pensamento meio negativo, né? Então, retiro o que eu disse. E tá aí, então, manos. Olha as doideiras que os caras da China tão fazendo. Eles têm skins insanas, eles têm hacks insanos. Só que, uma hora ou outra, o Vakban acaba chegando. Deixa um likezão aí no vídeo se você gostou. E clica num desses aí que tá na tela pra continuar acompanhando. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou! E a gente se vê no próximo vídeo.